Não está com nada Cadê o melhor carnaval? Cadê o meio ambiente? Cadê só nas ruas da frente? Porque na periferia Cadê é uma porcaria As ruas e praças até tiveram sorte Mas devem dar graças A Eretronorte Que puxa saco ainda diz Que está tudo correta Mas por cima só quem está É quem está na chupeta Não está com nada Não está com nada Só fazer pracinhas E ruas abriquetadas E um bom salário Cadê para os funcionários? Cadê assistência médica? É a cruz Tem que ter cartão Do sul de meses pra agendar Meu Deus Até consultar Morreu Só fazer pracinhas E ruas abriquetadas Quem está na chupeta Quem está na chupeta Diz que está morrendo Tata Tata Só porque as ruas Lala Ganharam lambriquet Tata E o interior Ganha o cachule Tata 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 É só maquiagem É uma bobagem É uma bobagem Fazer ruas e praças É só maquiagem